A Prefeitura do Rio de Janeiro estende o prazo da vacinação de crianças contra a Covid-19. A informação de Rodrigo Viga. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu estender mais uma vez a vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos contra a Covid-19 que tenham algum tipo de comorbidade. Essas crianças estão fazendo uso da chamada Pfizer Baby, que é uma vacina contra a Covid voltada para esse público-alvo de 6 meses a 4 anos de idade. Inicialmente, a Prefeitura do Rio de Janeiro tinha se programado para aplicar somente na quinta-feira passada essa vacina nesta faixa etária. No entanto, a procura ainda está aquém das reservas e dos estoques do município. Até agora, foram aplicadas cerca de 3.700 doses dessa vacina nesse público-alvo. Chegaram aqui para o Rio de Janeiro nos últimos dias aproximadamente 9.000 doses. Por isso, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu estender até a próxima sexta-feira a vacinação dessas crianças com comorbidades, com idade entre 6 meses e 4 anos. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, o Comitê Científico que dá suporte à Prefeitura está reforçando a necessidade da vacinação das pessoas. Mais de um milhão e meio e pessoas que vivem na capital não estão com um ciclo de vacinação completo. Por aqui, está circulando internamente uma nova variante da Omicron. No estado do Rio de Janeiro, o alerta também foi acionado. Tanto que a Secretaria Estadual Saúde orientou para que as pessoas voltem a usar máscara de proteção facial em algumas situações, transportes públicos, ambientes fechados e onde há também aglomerações. Os idosos também estão sendo orientados a voltar a utilizar a máscara de proteção facial por conta dessa nova onda da Covid na cidade e no estado do Rio. Rodrigo Viga.